Música Nós acreditamos que pela democracia podemos construir um país melhor e desta forma vamos juntos, todos os vereadores mirins, procurar trazer oportunidades a nossa Criciúma, onde, por este espaço, temos uma oportunidade única de ajudar na melhoria da nossa cidade. Quero parabenizar a todos os vereadores mirins eleitos para o mandato de 2020 por todo esforço, dedicação e responsabilidade. Música Terão a partir de hoje a missão de ouvir e acompanhar as escolas e as comunidades, darão voz e espaço também e estarão ao nosso lado, fiscalizando o nosso município. Vocês tornam-se hoje representantes do nosso município de Criciúma. E a partir de agora a missão de vocês é dar voz aos problemas da cidade e buscar também soluções, com nós vereadores e todo o Legislativo. Como nossos representantes mirins, eles tenham assim a noção e o papel das famílias e das escolas é muito importante nesse sentido, que eles tenham a noção da grandeza desse trabalho que eles têm a desenvolver como vereadores mirins. Música Aprendi muitas coisas, fiz o possível para que meus projetos ajudassem a transformar alguns pontos da nossa cidade, tornando ela ainda melhor para se viver e ganhei novas amizades que levarei para a vida toda. Gostaria de parabenizar os novos vereadores mirins, desejando que tenham um ótimo mandato, que influenciem novas obras e projetos, fazendo o máximo de indicações possíveis. E aproveitem cada minuto que estarão por aqui. Música Música